Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um concurso de carros aí do TJ, beleza? Galera, vocês vão decidir o carro que eu irei usar, mano, no Vida de Jovem da 4ª temporada. Pode crer, galera? Então é o seguinte, mano, vocês façam aí o seguinte, se vocês gostarem desse carro que eu vou mostrar pra vocês hoje, vocês colocam aí, hashtag, fica com carro. Se vocês não gostarem, mano, coloca hashtag, não fica com carro, beleza? Vocês vão decidir, pode crer? Então comentem aí, mano, pra gente ver as votações. E aproveitando que vocês estão comentando, deixa aquele like pesado e se inscreva aqui no canal pra gente bater 2 milhões de inscritos logo. Pode crer, mano? E o canal da galera que vai participar, mano, que é o GR, mano, e o Ted Snow, vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva lá no canal deles também pra dar aquela fortalecida. Pode crer? Conto com todos vocês, galera, é nóis, tamo juntos, e bora pro vídeo. Caraca, meu irmão, tô esperando o Ted Snow, já tem mais de 30 minutos, mano, mais de 30 minutos. Ele falou, espera lá no parque central lá, bá, 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 tô aqui, mano. Eita, mano, será que é ele aqui? Eita, mano, ó, o bichão tá ali, ó. E aí, doidão? Quase. Caraca, mano, você tá na qualidade, hein, mano, ó. Andando de M4, rebaixada, socada até o talo. E aí, curtiu, né? Tá ligado que você curtiu. Claro, curtiu, né, mano, quem não curte uma BMW M4, mano, só doido que não, né, velho, ó isso aí. Tá no frio, TJ? Que frio. Oxi, essa luz aí que você tá. E a sua? Oxi, a minha irmã é massa. A sua é de frio, hein, hum. O que eu posso fazer? O clima tá fresco, né, velho. Caraca, olha isso aí, velho, essa BMW aí. Eu lembro que eu gravei com a BMW parecida com essa. Pode dirigir? Lógico, né? Nossa, demorou, mano, entrei então, entrei então pra dar aquela fortalecida. Ó, o carro vai muito pra partir, mano. Não sei, Luca, um, um, francês aí, Spyder, ligado? É um, dois, três, quatro. Não, é um, dois, quatro, Spyder. Como é que é o nome? Um, dois, quatro, Spyder. Cento e vinte e quatro, Spyder? É, esse trem, mesmo. Nunca ouvi falar, mano. Esse carro é bom? Rapaz, lindo, tá? Caraca, M4, mano, olha isso aqui, mano. Esse carro tá muito luxo, velho. E tá socado ainda. Cadê as molas desse carro, mano? Não sei. Eu aluguei ele ali agora. Alugou? Aluguei. Parece com aquele carro que eu gravei, mano. Que uma vez você pegou ele emprestado, não lembro. Tá ligado? Uhum. Ai, tá luxo demais, mano. Essa BMW tá luxo, mano. Mas aí, vai me guiando aí, vai me guiando aí. Vai me dizendo onde que é, tá ligado? A parada. Que eu não sei onde é não, mano. Vou marcar no CPS aí pra ti. Tá, mas vai me guiando, vai me guiando, mano. Você falou que era aqui perto, eu já fiquei aqui. Vira aqui? A direita aí. Beleza, mano. Beleza. Caraca, é área nobre também. Você lembra daquele carro lá do... Eita, mano. Olha essas casas aqui, mano. Que luxo. Caralho, mano. Só casarão, mano. Só casarão. É diretão? Diretão. Pode crer, mano. E agora? Pode crer na esquerda. Esquerda? É. Eu acho. Show, show, show. Você acha? Aham. Porra, como é que a gente vai chegar lá, se você acha, mano? Eu não sei onde é não, mano. Eu marquei no GPS aí. Tá, mas olha e o GPS vai me dizendo, mano. Que esse GPS aqui, o sol tá dando claridade e eu não tô conseguindo ver, mano. Vai reto, só vai reto. Porque um dia não vai chegar lá. Um dia não vai chegar lá? Um dia não vai chegar lá. Pode crer. Então eu tô indo reto. Na hora que for pra virar, você me avisa que é pra virar, beleza? Beleza, beleza. Pode crer, mano. Caraca, doidão. Olha que loucura, velho. Aqui, diretão? Diretão, diretão. E agora? Vai virando aí, esquerda aí. Esquerda? Direto, direto, direto. Caraca, mano. Você é meio dislexo, não é não, Tadinho? Um pouco, um pouco. E agora? Direito ou esquerda? Só vai reto, só vai reto. Só vai reto? É. Beleza, mano. Só vamos. Caraca, mano. Já rodamos isso aqui tudo, mano. É onde? É na segunda direita aí, pô. Segunda direita? Sim, sim. Beleza, beleza. Então é aqui, ó. Já passamos uma ali. É aqui. Aqui, ó. Tá marcando a última casa. Deve ser essa aqui, né? Aham. Vou entrar logo, mano. Você já avisou o cara? Você falou, né? Avisei, avisei. Lógico. Vou parar aqui, ó. Cuidado que ele é meio forgado, tá ligado? Fogado? Aham. Fogado, mas... Beleza. Vamos chamar aí. Se ele não atender, a gente vai entrando, mano. Eu vou bater palma aqui, Tadinho. Calma aí. Vai o quê? Vai o quê, doido? Vai ter palma. Esse cara tá batendo palma, mano. Eu vou lá pra trás. Vou ver se ele tá lá atrás, mano. Ô, Ticado. Ticado. Eita, mano. Não tem ninguém aqui, velho. Não tem ninguém lá. Eita, mano. O que que é isso, velho? Opa. Eita, mano. Tá mergulhando aí. Levanta aí, doido. Tá debaixo. Caraca, doido. Tá fazendo piné aí. Como é que é, velho? Qual é? E aí, doidão. Beleza? Beleza. E aí? Gostou do material? Ah, tá explicado. Tá explicado. É seu primo, Ted Snow. É seu primo. Por que você não avisou antes que era seu primo, pô? Tá maluco? Nem com esse cara aqui, doidão. Ah, qual é, doido? No dia lá que você me prestou o carro lá pra poder ir lá na outra casa, você é primo do Ted Snow, rapaz. Caraca, por que você não falou antes que era seu primo, mano? Caraca, que loucura, mano. Você que deu o apelido dele de curia-pita aí, mano. É, tá ligado. Não, não, não. Se você que eu cujo apertar a língua, é essa? É. Aê, doidão. Na moral, Ted... Eita, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Eu não vou comer só por... Ô, doidão. Tá ficando doido. Tá ficando doido, rapaz. Só briga com ele lá, doidão. Não é comigo não, doido. Hum, você tá me tirando, rapaz. Tá me tirando. Aê, deixa eu te dar um papo aqui. Deixa eu te dar um papo aqui. Deixa eu te dar um papo aqui. Vamos ali na frente da casa ali, mano. Vamos ali na frente da casa aqui, que eu acho que a gente tá... Tá meio doidão das ideias aqui, mano. A gente não tá pensando muito legal não, tá ligado? É, mano, caralho. Só por causa que vocês estão, tá ligado? Chega mais aqui, ó. E eu fiquei sabendo que tem um carro aí, mano. Um carro aí que eu nunca vi. Tá ligado? Se tem... Ah, eu sei o que você tá falando. Se tem, eu quero ver, mano. Tem como trazer pra nós? Tem como trazer pra nós, mano? Claro que tempo. Bora pegar. Demorou. Pega lá então que eu vou esperar bem aqui, mano. Ô, Jota. Você viu que ele tá com a mesma cueca daquele dia? Sim, 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 mano. Você reparou logo na cueca, né? Ué, mano. O que eu posso fazer? Você que tá falando. Aí, aí, aí. Tá trazendo aí, tá trazendo aí. E aí, aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nunca vi esse carro na minha vida. Nunca vi. Gostou? Bom, mas ele tinha uma marca conhecida. Então ele é da Fiat. Ele é o quê? Ele é da Fiat. Que Fiat, pô? Aqui a marca dele tá aqui na frente. É Fiat. É Fiat, parabéns. Isso aí é... É a bike, caralho. É piracá na boca dele, não. Você sabe de nada. Eita, rapaz. Olha, o relacionamento... Relacionamento amoroso de vocês aí tá brabo, hein. Olha aí, mas aqui o meu carro é bonito. Meu nome? TJ, por quê? É, seu TJ. Hã? É da Fiat mesmo, pô, confiar. Hum, beleza, beleza. É a barra, seu TJ. É, ó. 124 Spider é o nome do carro, mano. Aqui, ó. Olha a marca aqui, TJ. O nome da marca aqui é a barra, fi. A barra, fi. Não sei. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. A marca aqui, ó. Tô vendo, pô. Ele é da Fiat. Pesquisa no Google aí depois, né? Isso aí, ó. Entrou um doidão aí na sua casa aí, mano, ó. Ô, Neguinho, de novo, Neguinho. Caralho, mano. Tu conhece o cara? Ele, seu Neguinho. Já falei pra esse cara. O carro é da hora, mano. Mas aqui, deixa eu te falar. Eu tô gravando um vídeo aí e tal pra galera. Se a galera quiser que eu fique com o carro, eles vão ter que digitar aí, hashtag, fica com o carro. Se a galera não quiser, eles vão ter que digitar, hashtag, não fica com o carro. Mas, pra mostrar top de linha pros caras, mano, eu queria dar um test drive. Tem como eu dar um test drive aí, mano? Olha, se eu vou falar, pode dar. Sabe que eu tenho meu dinheiro, sou rico, tenho mais de 2 milhões na conta, mas assim, tem como você deixar seu carro aí pra ter confiança, né? Pode ficar com o carro aí, mano. Por mim, tanto faz, tá ligado? Pô, logo que você tá falando. Me dá aí, me dá aí a chave aí, então, pra eu dar aquele rolezinho da hora, mano. Me dá aí, valeu. Tamo junto. Entrei, 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 Ted Snow. Vamos, vamos. Vamos escutar o ronco do carro aqui, mano. Atropela esse cara aí, Tchó. Caralho, da hora, hein, parceiro. Da hora, hein. Gostei do carro já. Atropelar quem? Já arrombado. Por que eu atropelaria o cara, mano? Cadê vindo? Acho que você, acho que você, acho que o seu relacionamento com... Falou, velho. Acho que o seu relacionamento com ele deve tá ruim, né, mano? Relacionamento do quê, Ted? Não, você tá querendo que mate o cara, mano, tá doido? Aí, ó, agora falando, falando de assunto importante. O carro eu gostei, hein, mano. Olha isso aí, olha isso aí, mano. Vou até parar ele aqui pra dar uma olhadinha, tá ligado? O carro tá muito bonito, pô. Não tem nenhum defeito, tá ligado? Tá ligado, ó, andando devagarinho aqui só pra dar uma averiguada, mano. 124 Spider, velho. Eu nunca ouvi falar nesse carro, mano, mas já tô gostando, tá ligado? O carro corre, mano, ó. Ó, tá ligado? Tá turbinado ainda. Ele não deve conhecer, não. Ele não deve conhecer carro, não, mano, tá ligado? A gente conhece mais carro, mano. A gente sabe mais do... Mas esse aqui eu nunca vi, não, viado. Nunca vi, não. Falar pra tu que eu nunca nem ouvi falar desse carro aqui, velho. Mas o que importa é o carro correr bem, né? Ser bom, né, velho? E ser bonito. E bonito ele é, velho. Olha isso aí, velho. É um carro tipo... Sei lá, é um carro praiano, não é não, viado? Aham, é praiano. É um carro pra você andar no dia a dia, mano. Olha isso aqui. Que loucura, velho. Que loucura. Eu gostei muito do carro, mano. Gostei pra caramba do carro. Agora vamos voltar, mano. Vamos voltar e vamos ver como é esse carro fica de noite. Pode crer? Só vamos. Caraca, doido. Na moral, tá tardão já, velho. Olha isso aí. Não é, mano. Ele vai querer embaçar comigo. Você vai ver. Por quê? Não, porque ele não gosta de demorar o carro dele, tá ligado? Não, bota fé, mano. Tá chegando aqui, ele vai me xingar. Será que ele tá aí, mano? Ah, eu tô... Eu acho que ele tá, mano. Olha ele aí. Oba! E aí? Você ficou demorando com esse carro aí, velho? Aí, parceiro. Deixa eu te falar, mano. Eu fiquei dirigindo até de noite pra ver como é que o carro é de noite, tá ligado? Mas eu gostei, mano. Gostei. Gostei do carro, mano. Vou deixar ele aqui, ó. Tá entregue aí, parceiro. Tá ligado? Eu tinha avisado, meu primo. Quero pra chegar cedo, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Ah, beleza então, mano. A galera que vai decidir. Pode crer. Valeu aí pela parada aí. Qualquer coisa eu te dou um toque aí pra comprar, mano. Eita, rapaz. Vambora, 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 vambora. Maracota, eu tô soltando os fogos por aí, mano. Entra aí, entra aí. Vambora, mano. Caraca, que loucura, mano. Mas só vamos. Aí, galera, é o seguinte. Vou finalizar aqui. Se você curtiu, já sabe, né, mano? Deixa aquele likezão pesado no vídeo. Se inscreva aqui e comenta, mano. Hashtag fica com o carro. Hashtag não fica com o carro. Pode crer. Conto com todos vocês, mano. É nóis. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho